Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje meninas e meninos eu venho compartilhar para vocês uma dica, é um peeling de café que só basta isso para você eliminar aquelas manchas, desencardir o seu rosto, eliminar a pele velha, a pele enrugada, dar uma viciosidade na sua pele, recuperar a sua pele. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos meninas e meninos, vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas em gerais de beleza. Se você gosta de dicas como essa, já deixa o seu gostei e se inscreva nesse canal para você receber mais dicas de beleza assim como essa. Bom gente, essa dica é utilizando o pó do café. Gente, o pó do café é um santo milagre para o skincare da nossa pele. Ele, gente, é um produto que nunca pode faltar nos cuidados da nossa beleza, porque o café, gente, ele é um esfoliante natural, ele revitaliza, ele clareia a pele, ele revigora a nossa pele, diminui rugas e marcas de expressão e além de tudo isso, ele é um pó que se dá com muitas misturinhas e você pode se jogar em dicas caseiras utilizando o pó do café, porque, gente, trata que é uma beleza. Além de tratar o seu rosto, você pode usar no seu cabelo para fazer uma esfoliação no couro cabeludo, você pode usar até para hidratar o cabelo e alisar o seu cabelo. Sim, gente, olha como que é muito bom e precioso o pó do café. Bom, gente, mas antes de tudo, ó, quero saber aqui de qual cidade, qual estado que você está me assistindo. Você mora muito longe? Eu moro no Japão. E você? Você mora em qual país? Mora em qual cidade? Qual estado que você mora? Comente aqui que eu quero saber de onde você está me assistindo. Vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Bom, agora eu quero saber também qual é a dica que você está precisando. É importante porque assim eu compartilho a dica que você está precisando aí na sua casa. Mas, gente, chega de conversa, eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo. Bom, pessoal, então, para começar, vamos utilizar apenas uma colher do pó do café para estar fazendo essa receita. E vamos acrescentar aqui uma colher, gente, bem generosa. E lembrando que você pode usar em outras regiões do corpo também. Então, acrescentando apenas uma colher, vamos colocar também uma colher de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele ajuda a recuperar a nossa pele, ele é um ácido natural, ele ajuda a fechar os poros, remover a oleosidade e regular o pH da pele, tá bom, gente? Então, você vai acrescentar aqui uma colher do vinagre de maçã. Ah, gente, também lembrando que ele é um ótimo adestrigente. Então, acrescenta uma colher e logo após nós vamos acrescentar água. Por quê, gente? Tem muitas pessoas que têm alergia ao vinagre de maçã e pode ficar muito forte na pele, dando sensibilidade. Então, nesse caso, você vai colocando aí aproximadamente umas duas, três colherzinhas de água, tá? Até que fique com uma consistência de massa, gente. Assim fica mais fácil da gente aplicar na pele e não fica muito seco. Então, misture bem os ingredientes e vamos ao próximo ingrediente. Gente, o próximo ingrediente eu coloquei aqui aproximadamente uma colher do óleo de coco. Porém, pode ser o óleo da sua preferência. O óleo de coco vai servir como nutriente, gente, de hidratação e de lubrificação na hora de você fazer a esfoliação na sua pele. Assim não vai ressecar tanto a pele e nem vai ficar tão áspero. Bom, meus amores, vocês viram aí que não tem segredo algum fazer essa misturinha caseira. Lembrando que o vinagre de maçã nem sempre todo mundo pode utilizar porque ele é um ácido natural e ele é um bom ácido natural. Então, se você tem alergia ou tem irritação com a pele sensível, eu não recomendo você usar. Você pode até usar. Diminuindo a dosagem, tipo, é uma colher, você coloca uma colherzinha de café e mistura com a água, que também é muito importante, tá bom? Então, você pode até utilizar, mas menos, tá? A quantidade menos, tá? Vai ajudar a remover mesmo toda aquela pele envelhecida, aquela pele velha e você vai ver que dica fantástica. Quando você terminar de lavar o teu rosto, o resultado vai ser, tipo, incrível, tá? Então, gente, aqui está a minha misturinha. Fiz eu aqui. Eu também tenho um pouco de sensibilidade com vinagre de maçã, tá? Mas, mesmo assim, vamos tomar o cuidado. Com a pele lavada, você vai fazer uma esfoliação assim, gente, ó. Desse jeito aqui, ó. E você vai fazendo isso, gente, ó. Pode passar nas olheiras, não só pode, deve, né? Movimentos circulares, tá? Aqui, ó. Você vai fazendo a massagem. E é super importante, gente, fazer essa dica de uma a duas vezes na semana, tá? Como contém o vinagre de maçã, eu não aconselho que você faça mais de duas vezes, não. Pode deixar a sua pele um pouco mais sensível. Então, de uma a duas vezes com vinagre de maçã na semana. Se você quiser fazer mais uma esfoliação, tipo, duas a três semanas, três vezes na semana, eu aconselho que você mude para um outro ingrediente tirando o vinagre de maçã. Agora que eu já passei, eu vou dar uma aplicada bem de leve sobre as minhas olheiras e eu vou deixar descansar por cinco minutinhos. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? E aqui. Faz uma sujeirinha, viu, gente? Mas é normal. Pode passar nos lábios também. Bom, gente, então, o segredo é esse. Você vai deixar descansar por aproximadamente cinco minutos e depois a gente vai lavar. Quando eu lavar bem o rosto, eu volto aqui para terminar o vídeo com vocês. Gente, para finalizar, lavei o rosto com água e sabonete facial. Você deve enxugar o seu rosto sempre assim, ó. Para você não agredir a sua pele, deixando a sua pele sensível. Viu, pessoal? Porque tem gente que agride tanto a pele, que a pele acaba ficando sensível devido à forma que você passa a toalha no seu rosto. Então, é importante sempre na hora de secar, você bater de levinho e deixar que a sua própria pele absorva toda essa água que está aqui no seu rosto. Assim, a sua pele vai ficar mais úmida e mais hidratada, tá? Então, ó. Lavei, sequei, limpinha a minha pele, sem nada. Tá vendo? Você deve fazer duas vezes na semana. Se você quiser fazer três vezes a esfoliação, como eu falei para você, é um ácido. Essa dicasinha tem um ácido que é o vinagre de maçã. Aí vai da sua pele também, tá, gente? Não é que você não pode fazer. Você pode fazer. Porém, é bom tomar um pouquinho de cuidado. É super importante fazer a esfoliação durante a semana, mantendo a sua pele livre daquela pele envelhecida. A nossa pele, ela envelhece. Ela tem um ciclo de renovação. E assim, a gente precisa remover toda essa pele envelhecida para você ter uma pele revigorada. Bom, pessoal, eu espero muito ter ajudado você. Se você gostou dessa dica, não esquece do seu gostei e se inscreva nesse canal. E muito obrigada pela sua presença. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.